Fala Otacos, Maiko na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês e antes de começar, mano, se inscreve no canal, se inscreve aí, ativa o sininho que é muito importante e só vem! E bom pessoal, como vocês sabem, hoje é domingo, não é claro? E hoje não lançou o episódio de Dragon Ball Super, infelizmente, sim, lá no Japão não lançou o episódio de Dragon Ball Super devido a que ele lançou o episódio de One Piece de uma hora lá, foi tipo um especial, aí substituíram pelo episódio de Dragon Ball. Só que, só que, tem um porém nessa história, claro que na próxima semana será transmitido dois Falkens episódios de Dragon Ball Super, exatamente, já que nessa semana a gente não teve, na próxima a gente terá uma hora de Dragon Ball Super, então, né, meio que valeu a pena. No entanto, mesmo não tendo o episódio de Dragon Ball Super, a Toei resolveu lançar uma prévia do especial de uma hora de Dragon Ball Super e nessa prévia revela uma coisa muito interessante, pessoal, já que ela transmite o começo da luta de Goku vs Jiren e também a aparição do Super Saiyajin Limit Break. Sim, nesse especial, de fato, vai aparecer o Super Saiyajin Limit Break de Goku e você vai conferir agora comigo. Só que, antes, meta de 7 mil likes para esse vídeo, exatamente, se bater 7 mil likes, mano, eu já trago Teoria dos Fãs essa semana, eu disse que iria trazer na outra semana, só que não deu, então, 7 mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, já deixa o like, compartilha para seus amigos, eleve o seu Ki e só vem! E bom, pessoal, o primeiro ponto que a gente pode ver na prévia é que Goku luta contra Jiren em Super Saiyajin Blue, exatamente, ele não começa no seu modo base, e sim em Super Saiyajin Blue. E, de fato, nessa luta, com certeza, Goku está usando todo o seu poder em Super Saiyajin Blue, ao contrário daquela luta lá contra a Kaylee, que muitas pessoas ficaram putas perguntando o porquê de Goku perder para a Kaylee, só que naquela ocasião ele não usou 100% do seu poder, já nessa ele está usando 100% do seu poder, ou seja, ele está lutando para valer. Então, de fato, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode notar na prévia é que Goku, logo após perder para Jiren em Super Saiyajin Blue, ele utiliza o seu Kaioken, exatamente, Goku logo após perceber que não pode ganhar de Jiren apenas em Super Saiyajin Blue, ele começa a usar o seu Kaioken 20 vezes aumentado, sim, 20 vezes. Naquela ocasião lá contra Rito, ele usou aumentado 10 vezes, já nessa ocasião, 20 vezes. E isso, de fato, deixou muitas pessoas se perguntando como o Goku vai usar 20 vezes, sendo que ele usou 10 vezes naquela ocasião e ficou todo fodido, não podia nem utilizar o seu Kai. Então, como o Goku vai poder utilizar 20 vezes? Bom, se a gente parar para analisar esse contexto, podemos perceber que desde a luta contra Rito, Goku treinou muito. Ele lutou contra Goku Black, aí treinou várias vezes, ele lutou lá contra Rito outra vez, enfim, ele treinou várias vezes desde aquela ocasião. Então, de fato, logo após aquilo, ele pode ter aprimorado o seu Kaioken e agora poder usar 20 vezes sem se preocupar com os danos. Então, de fato, ele vai usar 20 vezes e não vai ficar todo abatido, todo acabado. Ele, de fato, treinou muito e consegue dominar 100% o seu Kaioken agora, ok? E, bom, outra coisa que a gente pode notar na prévia é que Goku, logo após usar o seu Kaioken, ele consegue acertar uns golpes em Jiren, exatamente. Goku, logo após usar o seu Kaioken 20 vezes, ele já consegue ter uma luta de igual para igual contra Jiren, ao contrário de quando ele estava em Super Saiyan Blue, que não conseguia nem acertar um único golpe. Já agora em Super Saiyan Blue com o Kaioken, ele consegue ter uma luta pareada contra Jiren, o que, de fato, vai ser bem legal, ok? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que Goku, de fato, vai utilizar sua Genki Dama, sim, isso é oficial. Ele vai lá lutar contra Jiren em Super Saiyan Blue com o Kaioken e vai perder, sim, mesmo que ele consiga ter uma luta pareada contra Jiren, ele vai perder em Super Saiyan Blue com o Kaioken 20 vezes. E, logo após ele perceber que não iria ganhar de Jiren, ele usa sua carta na manga, que é a Genki Dama. Então, com certeza, ele vai reunir energia no seu modo base, já que você não pode fazer uma Genki Dama utilizando o Super Saiyan. Ele vai lá utilizar o seu modo base e depois ele se transforma em Super Saiyan Blue para jogar a Genki Dama e ter um impulso maior. No entanto, o Jiren vai rebater a Genki Dama e fazer com que a Genki Dama seja uma arma inofensiva contra Jiren. Então, de fato, o poder de Jiren é muito grande, mano, porque mesmo a Genki Dama não surtindo efeito dele, comprova que o poder de Jiren está acima de todos. Então, de fato, a Genki Dama de Goku não vai servir de nada, ok? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que eu vou citar aqui para vocês, ele é muito curioso e misterioso, exatamente. Já que após Goku utilizar a Genki Dama e jogar em Jiren, uns raios sombrios rodeiam o Goku, exatamente. Se você perceber a prévia de Dragon Ball Super, no momento que Goku utilizar a Genki Dama, aparecem uns raios pretos, meio escuros. E isso pode ser o início da transformação de Goku, o que de fato comprova que essa transformação é um tanto maligna, sombria. E isso é muito curioso e misterioso, já que agora podemos comprovar que a origem do Super Saiyan Limit Break é algo sumamente sombria e misteriosa, ok? Então, vamos aqui para o último ponto. O último ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que o Super Saiyan Limit Break, ele finalmente, finalmente aparece em Dragon Ball Super, sim. Só que tem uma coisa muito curiosa no Super Saiyan Limit Break. Se você analisar bem a cena que ela aparece, os olhos dele estão mudados, sim. Está ligado àquele corte que tinha antigamente, que parecia até um gato. Então, o olho dele foi alterado. Ele está agora com a pupila redonda e não no formato de um retângulo. O que de fato é muito curioso, já que a Toei resolveu mudar os olhos dele. Então, quem sabe, isso pode ser apenas o início, pode ser que depois altere o olho. Mas eu acho que a Toei decidiu eliminar aquele olho meio parecendo um gavião, tá ligado? Então, de fato, pode ser esse o motivo, ok? Então, é isso aí. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E nos vemos até a próxima. Fui, otakus! E se inscreve no canal, ativa o sininho.